Aí, nós estamos aqui na Estada Liberdade Tá aí a mãe aí, ô mãe Fazer um videozinho aqui, ô a mãe aí, o Rogério A mãe tá até de sandália, a mãe tá de sapato Rogério aí Rodamos aqui no Nova Iorque, os lugarzinhos aqui Vamos ver o boi do Boi Tufão Tá ali o World Trade Center também Eles foram lá ver ele, eu fiquei no carro Mas, vou passar pra vocês em volta aqui da Estada Liberdade Ali tá o sol, que não dá pra ver nada E ali tá a Estada Liberdade de novo E aqui tá eu aqui também Pô, mãe, eu tô aí na foto? Não Ah, então eu apareci também E aí e aí E aí Obrigado.